Música Mas não é uma coisa que fica batendo na minha cabeça todo dia, não é uma coisa que me preocupa. A minha preocupação é ajudar a equipe da melhor forma possível. Se é não tomando gol, que continue assim. O meu objetivo é ajudar a equipe todo dia. Um dado curioso, tu chega a essa marca histórica no lugar onde tu começou, na verdade, nas categorias de base, quando tu veio aqui para a região metropolitana. Chegou quando tu veio jogar aqui, namorado dos Quero Queros, te passa um filme na cabeça, hein, Fábio? Na verdade, aqui eu passei alguns anos da minha adolescência e vivi ótimos momentos aqui dentro, em todo o complexo, né. Então, passa assim um filme, tenho amigos até hoje que, nessa época, e muito feliz por essa marca ter sido feita aqui. Tá com gana, tá com fome para bater os mil minutos no próximo jogo? Com certeza. Olha aí, a gente pensa em ajudar o clube, o time. Se é não tomando gol, que seja assim, que continue assim e a gente continue conquistando o que a gente vem conquistando. Se é não tomando gol, que seja assim e a gente vem conquistando o que a gente vem conquistando.